O Aparício, eu daqui a pouco vou trabalhar no cabaré. Por que que você não vem comigo? Ah, eu não. Hoje eu tô cansado e... Puxa, mas você vive cansado? Será possível que ninguém mais trabalha na sua repartição? Homem, eu acho que não, meu. Eu até já falei pro meu chefe. Eu cheguei pra ele e falei. Oi, seu Ismael. O nome dele é Ismael, sabe? Se o senhor não me arrumar a minha promoção, eu largo essa porcaria desse emprego. Puxa, você teve coragem, hein? E ele? Ah, nós chegamos num acordo. É? Que acordo, hein? Ele não me deu a promoção, mas eu também não larguei do emprego. Bonito acordo, hein, ô? Olha, daqui a pouco eu volto aqui. Você vai comigo ao Sonho Azul? Que Sonho Azul? Cabaré onde eu trabalho, ô? Que cabaré? E eu vou me meter nisso? Briga, cacetada, polícia, eu não vou nada. Mas lá não tem nada disso. É um ambiente selecionado. Eu vou pensar. Não vai acontecer nada. Eu trabalho aqui. Vamos embora. Ei, Leofordina. Tá vendo? É por isso que eu vou embora. Espera aí, aparício. O ambiente aqui é bom. O senhor tá vendo a frequência? Tudo dia de selecionada. Só se foi selecionado lá na penitenciária. Não fale penitenciária aqui. Essa turma aqui se opede à toa. Não, amola. Vamos embora. Não, não foi. Isso aí vai dar gaio. Vai dar gaio, coita nenhuma. Não, não foi. 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 Não vai enxergando, não, hein? Eu não falei? Eu não falei. Também por que você foi falar em penitenciária lá dentro? Resultado, ofendeu todo mundo. Ah, eu tô essa minha reputação e se aguarda. E aí, não, 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 não. É de manhã, vou trabalhar.